Tô perdido neste mundo de fumo e fuma arada A cada segundo o meu tudo vira nada SFK pra zona C, RDP, caixa baixa Fuma, caia e relaxa, apanha, raia, 9 massa Tô com a traça, muita passa, o que é que se passa? Muita vaga, então me basa, queres vivo só devagar A tua cabra tá ocupada a mamar a minha manada Tipaca, malta pesada, carregado, esmaga Bof e ladra, fuck bongol E eu nunca estou só, bó e até me é dó Tanto drama, encanto sem fama Canto pra quem canta comigo até a campa Anda, quem é que manda? Zona C, Quita, manda Muita tiba e muita gansa Muita tiba e muita gansa Foda-se Props, props É nosso, Daniel G, está pra mim RDP, na casa Checa a cena Momentos perdidos, tão luta pra um vida melhor Narada, cata, passa na TV Cusa aqui no mestre, hoje A realidade sucundida De que escabrona, da corrupção Política, cata, para Sempre na mesma esquema Engana mais um pobre Que tá levanta cedo Pra buscar mais um pão Pra pôr na casa Pra sustentar, ser família Ainda é escata, dá valor Aqui é escrita, busca felicidade Ranha mãe, ranha mãe Sofrimento é tchau Nem cata, dá pra parar Vida é um som, um drama Lutei aqui em frente Daqueles falsos que estão lixados No posto da Cori Mais um besquisa, foda Pra tudo o que esse Daniel G, está pra mim RDP, RDP Yeah, SFK Vejo um futuro andar pra trás Um passado dentro do perfume Bairros contra o mundo Acabam sempre em noites de tumulto Puts querem ser adultos O que tem já não chega Tô farto desta vida de merda Desta vida de prega Aqui nada muda Aqui ninguém se inteira A poluição, a atmosfera E que o homem traçou o fim da terra SF, família, drop a bomba Levanta a grua Nem com o melhor estudo em casa Esbolsou na rua Vem bongoda de fuga Farto te levar com gente burra Falas muito mas só de surra Levas pancada na nuca Queres que a vida seja fácil Puta corda, abre o olho Enquanto tu tens gita a toda hora Famílias vivem no sufoco Famílias vivem no sufoco Muita mala props Espanha rapaz de cover M Ridel G Da NG Fichar ou não Nunca me este presta Não te encontras Brevemente Tchau 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 Tchau